Alô, pronto? Isso, Dona Rita Von Hantia, comunista. Sim, do 506, Alameda Santos, 27. Isso, eu estou ligando para o meu dealer, para comprar drogas. Sim, drogas pesadas, ilícitas. Um quilo de cocaína, da farinha boa, sim. Rachixe pode mandar. LSD, vou querer sim, pode mandar. MD, pode mandar, que agora eu tenho amigas na The Wiki. Eu vou muito para a rave. Esse aí pode mandar também, não sei o que é, mas eu vou tomar tudo. Poppers não precisa dessa vez, que eu estou com uma coisa do prolapso horroroso, menino. Tá, sim. E uma Sprite, por favor, que eu gosto de tomar com refrigerante. Tá, muito obrigada, hein? Drogas pesadas, Alameda Santos, 27. Isso, do 506, obrigada. Vamos lá embaixo buscar, que eu fiz o teste, parece que para ser preso, a gente tem que ser preta, pobre, favelada e ir no baile funk. Então, para a gente está tudo bem, vamos lá. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é guerra às drogas. Talvez seja bom que eu já comece dizendo que eu detesto esse termo, porque ele mascara o que está acontecendo de verdade. E aqui, no Brasil, o que está acontecendo de verdade é a institucionalização de uma prática para o encarceramento e o genocídio em massa da população negra e periférica e pobre do nosso país. Aliás, isso é tão explícito que às vezes até me parece bobo fazer um vídeo para falar sobre isso, né? Por exemplo, que a palavra traficante vai aparecendo conforme a cor da pele vai aparecendo, né? Conforme a gente tem uma marca étnica racial, a palavra traficante, magicamente, aparece nas notícias. E aí basta que a gente se lembre, por exemplo, de todas as vezes que o estudante de medicina é apreendido com entorpecentes. Nunca é um traficante de drogas porque você estuda medicina. Talvez como um adendo, valha ressaltar que essa história de guerra às drogas é uma prática mais antiga que andar pra frente, né? E ela sempre mascara outros interesses. Então, vamos lembrar, por exemplo, aqui a lei seca, né? As leis de proibição nos Estados Unidos. Começam em 1920 e vão terminar lá em 1933, proibindo a produção, o comércio, a distribuição e a importação de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Bom, moçadinha, os Estados Unidos, ele entra ali na coisa da Primeira Guerra Mundial em 1917, quando tá acontecendo a Revolução Russa na Rússia, né? Vocês sabem que as primeiras leis de proibições que dão aval, dão permissão que o exército, que a polícia invada casas ou reuniões de pessoas pra inspecionar a moral e os bons costumes e o não consumo de drogas, ela começa a ser usada como uma ferramenta política pra desmantelar sindicato, união de trabalhador e partido comunista nos Estados Unidos. Lá nos anos 50, aqui pra puxar a brasa pra minha sardinha, que sou professora de literatura, nos Estados Unidos a gente tem o The Beat Generation, essa geração de artistas que ia na contramão, que propunha a sociedade alternativa, né? Um beijo, Raul. E, moçada, cê sabe que um desses expoentes lá nos Estados Unidos é o Burroughs. E o Burroughs, ele tem Naked Lunch, né? O almoço pelado, Junk e vários outros escritos. Esses são os mais famosos. E nesses escritos, nos anos 50, o Burroughs tá propondo aqui uma reflexão super interessante, que é a seguinte. Você e eu amamos usar drogas. Você usa lítio, valium, prosáquium, uísquium, rivotrilium, cigarium. Você usa várias drogas e as suas são legalizadas. E ninguém implica que você as gosta de usar. E por que as minhas estão proibidas? E o Burroughs tá levando essa guerra pra essa fachada de moral e bons costumes, que proíbe drogas, ao passo que libera outras sem nenhum tipo de moral e bons costumes. O que a nossa guerra às drogas no Brasil faz é enriquecer quem faz vista grossa, né? Pro comércio, pra comercialização, pro narcotráfico. Trazer uma violência inimaginável pras periferias da cidade e, com balas perdidas, começar o genocídio dessa população. Esse ano, uma série de crianças foi baleada em troca de tiroteio, em ação de invasão de comunidade por polícia ou em perseguição de narcotraficante pela polícia, né? Aqui eu vou deixar alguns nomes porque eu acho importante que a gente carregue o peso de morar no Brasil. Agatha Félix tinha oito anos e foi brutalmente assassinada com uma bala perdida nas costas dentro de uma perua escolar. E eu peço agora que a gente, talvez, antes de continuar a discussão da guerra às drogas, se pergunte o que teria acontecido se o filho de um juiz no Jardim Europa, em São Paulo, tivesse tomado um tiro de uma bala perdida de um policial nas costas, numa perua escolar, no jardim. Se o filho de um juiz, branco, rico, o que será que teria acontecido? Cauê Ribeiro tinha doze anos, Cauã Rosário tinha onze, Cauã Penchoto tinha doze, e Jennifer Silene Gomes tinha onze. Essas foram as vidas tiradas em nome a guerra às drogas, ao combate ao narcotráfico, a proibição. E agora uma coisa muito engraçada. A polícia entra na periferia, sobe o morro atirando, né? Ou então, vamos mandar um beijo pro João Doria, governador desse maravilhoso estado, que deu uma declaração que a partir de janeiro a polícia ia atirar pra matar e depois se disse muito comovido, muito pego de sobressalto, com a ação que tinha acontecido agora em Paraisópolis. Quando a polícia covardemente acuou e amontoou uma série de jovens que estavam no baile funk, numa ruela, resultando em nove pessoas mortas, quase por um tipo de soterramento humano. Bom, e se esse tiroteio, se essa invasão, se essa ação policial é em nome, por exemplo, à guerra às drogas, fica a questão. Por que a polícia não entra atirando ou não entra com essa ação, né, violenta, forte, corajosa, em rave? Sim, né? Porque a gente sabe que uma rave é uma festa de música eletrônica que dura 28, 36, 42 horas e nenhum corpo de um ser humano dança esse tempo se não tiver sob o efeito de fortes psicotrópicos. Será que não tem consumo de drogas nas festas da Mackenzie, da PUC, da USP? Será que não tem consumo de drogas na festa do peão de Barretos? Será que não tem consumo de drogas no Villa Country, no Villa Mix? Será que não tem consumo de drogas na The Week? Mas por que será que a polícia só entra atirando pra matar com bala perdida, com criança, com soterramento, na favela? Bom, depois que fica explícito, delineado, né, que essa guerra às drogas, ela só é guerra quando o corpo que será morto é um corpo é marcado por raça e etnia, marcado por pobreza e marcado por um lugar de periferia social, a gente precisa, então, perguntar de onde vem essa nossa reação ou essa nossa postura de considerar a droga o grande destruidor, desfacelador da vida social. E, em especial, essa nossa postura de olhar pro viciado, de olhar pro usuário como um criminoso e não como uma pessoa fragilizada. Primeiro, existe uma lenda, né, de que haveriam aditivos, né, ganchos químicos nas drogas que, a partir do uso delas, desencadeariam nos nossos corpos processos de dependência química, né, ou psicológica. Vamos supor que você tá assistindo esse meu vídeo no celularzinho, não tá olhando aqui pra calçada, cai e quebra a bacia. O que que vai acontecer? Você vai tomar analgésicos, todo tipo de droga, pra ajudar o seu corpo a lidar com um pré-cirúrgico, um cirúrgico, um pós-cirúrgico de muita dor. Então, vamos pegar exemplo aqui, metadona, né. Você vai tomar metadona, que tem mais ou menos os mesmos efeitos da heroína. E você vai tomar isso várias vezes, em várias administrações, seja por via oral, etc, etc, etc. E depois desse período no hospital, você não vai sair de lá viciado. Afim de entender esse caráter, né, do vício instantâneo, do não vício, após a administração, o professor Bruce Alexander, do Departamento de Psicologia da Universidade de Vancouver, ele vai acompanhar estudos do início do século XX e ele vai refazer, repropor esses estudos nos anos 70. Lá no início do século XX, essa crença, né, de que a heroína mata, de que a cocaína vicia na hora, ela acontecia porque ratos eram colocados individualmente em gaiolas e tinham acesso a dois bebedouros com água. Um com água pura e um com água batizada, né. Esses ratos que estavam sozinhos nessas gaiolas, quase em 100% dos casos, tomavam água com drogas e tomavam ela até terem uma overdose. A partir daí, no início do século XX, vai ser formada uma teoria de que o uso em drogas vicia e esse vício vai levar a uma overdose. Essa é a ideia que a grande maioria das pessoas tem sobre drogas. Nos anos 70, o professor Bruce vai repropor esse estudo, mas agora com algumas alterações. Os ratos serão postos em gaiolas com muitos amigos, alta disponibilidade de sexo, muitas distrações e enriquecimento ambiental. Eles vão ter bolinha colorida, ração, estopa, túneis, água sem batizar e água batizada. O número do estudo do início do século, de quase 100% dos ratos viciados morrendo por overdose, cai para um número próximo a zero. Então, os ratos que estão nessa gaiola com amigos, companhia, distração, comida, oferta de amizade, sexo, vida em comunidade, não usam a droga. E quando a usam, a usam de forma recreativa, sem overdose. Desde os anos 70, a gente sabe que o que vicia, o que torna pessoas viciadas, não é exatamente uma postura criminal e nem o entorpecente em questão, mas a gaiola na qual a gente está preso. Então, a depender da sua gaiola e do seu regime de condicionamento e de prisão, você vai recorrer ao entorpecente que ajude você a sair desse lugar, a se desconectar dessa realidade. E é por isso que olhar para as pessoas que são usuárias, viciadas, dependentes químicas, como se elas fossem criminosas, não resolve nada e está muito longe da realidade. A gente deveria olhar para essas pessoas como pessoas que estão em gaiolas, que as deixam tristes. Um outro pesquisador da Holanda, chamado Peter Cohen, ele pede que a gente, no estudo dele, pare de usar a palavra ou o entendimento ou a ideia de vício, de dependência. E comece a pensar que o ser humano constrói laços. E esses laços são construídos com outras pessoas, com coisas ou com práticas. O problema é que, na falta da possibilidade de criar laços sadios, o que sobra para esses seres humanos que estão presos em gaiolas tristes é a única possibilidade de criar laços de dependência com entorpecentes, com substâncias que fazem mal. E para que a gente aproxime esse estudo ou essa ideia da gente, é só pensar em você que está vendo o vídeo e está, por exemplo, com uma garrafinha de água com você. Vodka é legalizada. E por que ao invés de água, nessa garrafinha, você não tem vodka? E por que ao invés de suco, chá, açaí, você não toma vodka com todas as refeições? Provavelmente, a resposta na qual você vai chegar é que você não faz isso porque você não precisa, não quer e não depende disso pra nada. Quando a gente pensa na legalização da droga, que vai aumentar o consumo e que agora pilotos vão voar os aviões depois de terem fumado um baseado, é só a gente pensar se os pilotos voam os seus aviões depois de terem tomado um litro de whisky. E a gente vai saber que não, porque eles não precisam, porque eles não querem, porque eles não podem. E a legalização das drogas não levaria a gente pra esse cenário pós-apocalíptico de loucura e todo mundo muito doido, louco, sem roupa, fazendo sexo. Ai, que delícia. Não. Pra encerrar, eu deixo aqui um exemplo de Portugal, que lá nos anos 2000, tinha estarrecedores 1% da sua população viciada em heroína. Fica aqui de recomendação também o filme Transporting, quando o Reino Unido tava lidando com dados muito similares aos de Portugal. Bom, depois de mais de uma década de luta por essa guerra contra as drogas que trata o usuário como um doente criminoso, Portugal não viu avanço nem mudanças sociais nenhum. A partir de um painel liderado por um médico chamado Dr. João Gulão, os portugueses chegaram à conclusão de que a melhor alternativa seria a legalização de todas as drogas, de cannabis a crack. Com a regra de que o dinheiro que era antes usado numa proposta guerra às drogas ou na recuperação, quase sempre que não surtia efeito, dessas pessoas viciadas, fosse agora investido na inserção real dessas pessoas na sociedade. criação de empregos estáveis para essas pessoas ou microcréditos para que elas pudessem abrir seus próprios negócios. Depois de 15 anos, segundo o British Journal of Criminology, Portugal viu os índices de drogas injetáveis caindo por 50%. Uma queda estarrecedora da infecção por HIV, da overdose e de crimes cometidos por pessoas que queriam usar drogas como fruto dos seus furtos ou vendas ou etc. O que está posto pelos nossos irmãos portugueses é que depois de 15 anos de investimento público consciente para integrar pessoas em sociedades, tirando elas das suas gaiolas tristes e fazendo com que elas tivessem perspectivas reais e razões para acordarem e laços saudáveis, o problema com as drogas e com a guerra às drogas foi praticamente extinto em Portugal. A gente chegou a quase 2020. A gente tem um processo histórico que viu que a tentativa de proibição de coisas nunca surte na sua efetiva proibição. A gente já tentou leis secas que foram derrubadas pelas culturas e pelas práticas das populações. E agora a gente tenta a proibição das drogas que a gente sabe que continuam sendo usadas, só que agora com a qualidade infinitamente menor do que elas poderiam ter, com segurança infinitamente menor do que elas poderiam ter, com captação de impostos infinitamente menores do que elas poderiam ter. O que a gente vê nessas tentativas de proibições subsequentes desde o início do século até aqui é que elas falham e que elas no final das contas são como tentar tampar o sol com uma peneira, enxugar o gelo e que só a implantação de política e prática pública consciente de integração de pessoas são as coisas que podem resultar numa efetiva guerra às drogas. Que vai precisar trocar de nome porque vai também trocar de paradigma. bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por essa semana é só. Até semana que vem. Um beijinho. Tchau.